Vamos chegar na nossa cozinha, porque hoje, Léo falou que é comida de mãe. Franguinho de mamãe. Com tempero especial. Sabe que sempre quando eu vou pra casa, às vezes no final de semana eu vou almoçar na casa da minha mãe, ela fala assim, você quer comer o quê? Porque minha mãe cozinha muito bem, né? E aí eu falo assim, ah mãe, aquele franguinho que você faz, assado com batata, é batata. É esse aí que a gente quer. Gostei. E aí eu tento fazer igual dela, a gente nunca consegue, na verdade, né? Porque envolve muita coisa também, não só comida, né? Envolve carinho, envolve amor. Eu sempre falo isso, você pode ser o melhor chefe do mundo, mas tem coisas que você nunca vai conseguir reproduzir. Reproduzir. Não tem jeito, porque aí tem outras coisas, né? Exatamente. Legal, né? Muito bom. Vou passar os ingredientes. Bora, boa. Quatro sobrecoxas, duas colheres de mostarda, quatro colheres de maionese. Olha o segredinho aí, ó. Ah, já contou? Gente, fica bom demais, hein? Mas já começou... Ah, é bom demais. Já contou. A maionezinha é bom demais. Entendi. Uma colher de extrato de tomate, um talo de alho poró, quatro talos de cebolinha branca, duas cebolas grandes, uma colher de páprica doce, sal, azeite e pimenta do reino a gosto, limão siciliano para decorar, três batatas grandes e duas cenouras. Fácil, né, Abby? Fácil. E aí tem a polenta cremosa também? Eu acho que eu vou fazer ela primeira. Um litro de caldo de carne, 30 gramas de manteiga, 140 gramas de farinha de trigo, de milho, desculpa. De milho, de milho. Ops, ops. Quase. 160 gramas de queijo. Oh, que diferentona essa polenta aí, Leonardo. Ah, gente, aqui capricha. O que é isso? Ô, louco. Sal a gosto, queijo gorgonzola, tá, gente? Pimenta do reino a gosto. Bom, né, Abby? Bom. Franguinho com polenta, quer mais o quê? Tem melhor, não? Fala, velho. Polenta cremosa, tá, gente? Não é polenta de corte. De corte. Não, é polenta. Parece um angu. Lembra um pouquinho o angu cremosinha, né? Hum, fica uma delícia. É de vó mesmo. É de vó, não é? Uhum. Bom, para começo de conversa, eu vou começar fazendo a polenta, porque é essa polenta que a gente vai comer, tá? Para você ver como é rápido fazer. Bem, bem, bem rápido mesmo. Eu vou fazer com caldo de legumes. Com a panela já quente. Vem que vem, danada. Panela boa é outra coisa. Ó. Gostei demais desse relógio, rapaz. Gostei demais. Eu achei muito legal. Obrigado a toda a direção da TV aparecer. Fiquei feliz da vida. Eu também, sabia? A Andresa estava demorando tanto a descer com o nosso presente hoje. Pois é, porque eu vi todo mundo ganhando. Falei, será que eu não vou ganhar o relógio? A gente achou que a gente não ia ganhar. Ganhamos, ganhamos. E fomos pedindo para a Andresa. O Andresa, o nosso relógio, Andresa. O nosso relógio. Obrigado, Dê. Obrigado. Ó, comecei então colocando um caldo de legumes. Gente, importante, tá? Se você for fazer com um caldinho de legumes, aquele comprado, não tem problema, pode usar, tá? Ninguém é contra isso. Mas dilui bastante. Um caldinho é o suficiente para um litro. Para um litro. Então fica muito forte, né? Fica muito salgado a sua comida. Então faça isso, dilui um pouquinho de um litro, tá bom? Essa aqui, Abel, eu não vou fazer com leite. Por quê? Porque já tem o queijo. Ah, daí não precisa? Então não precisa, tá? Então eu estou fazendo com caldo de legumes, bem temperadinho. Coloquei um pouquinho de manteiga aqui para dar um pouquinho mais de cremosidade. Vou temperar com sal, um pouquinho de sal também. Vou até abrir aqui, ó. Pronto. Um pouquinho de sal, porque o meu caldo de legumes, Abel, não vai sal. Só o legumes mesmo, só o caldinho de legumes, tá? Então ele não vai sal. Eu prefiro assim, porque caldo é um problema. Quando você vai, quando você vai cozinhando a preparação, ele vai evaporando e vai concentrando mais o sal. Então eu prefiro que não tenha sal, tá? Eu faço sempre sem sal. Ó, vamos mexer aqui até esperar ferver a água. Que é super rápido. Rapidinho mesmo. Pronto. Eu já vou pegar um outro salzinho aqui, ó. Acabou o meu sal? É, eu achei mesmo. Mas eu tenho outro aqui, ó. Tá miguelando o sal ali, que tá acabando. Mas eu tenho outro sal aqui, ó. Nesse cenário tem de tudo. Tem de tudo. Tudo aqui. Ah, beleza. Ó, já esquentou aqui o nosso caldo. Aí eu venho com o fubá. Pode ser fubá, pode ser milharina, pode ser polentina. Pode ser o que for. Tá. Pode ser aquele fubá grosso, aí você bate no liquidificador, deixa ele fininho. Pode ser o que você tiver aí, tá? Boa. E aí você vai colocando aos poucos, tá gente? Não coloca tudo de uma vez não, porque ele pode empelotar. Então você vai colocando bem devagarzinho. Ó, ó como ele já começa a cremar. Ficar cremosinho, né? Creme o gema. Se você coloca muito, muita farinha, não fica cremoso. Que daí ele vai ficar tipo corte. Vai ficar de corte. Que também não é ruim, né? Que também é boa. Que em breve eu vou fazer aqui, viu gente? Polentinha frita, que é bom, né? Polentinha frita é bom demais também, né? Ah, eu adoro. Nossa, eu também gosto. Olha como é rápido, ó. Rapidão. Já fiz aqui. Só que não tá pronta ainda, tá? É bom a gente mexer um pouquinho pra cozinhar um pouco essa farinha. Então você mexe aí por alguns minutos. É um processo super rápido de ser feito. Abaixa um pouco o fogo, porque senão fica estourando. Explode aí e queima, viu? Isso queima muito, muito mesmo. Mexeu. Ó, mexeu rapidinho. Pronto. Vamos deixar esquentar um pouquinho mais. Vamos ver como é que tá. Eita, coisa linda. Oi, tô escutando barulhinho, ó. Fica bonita demais. Pronto, ó. Agora a gente desliga o fogo. Olha que fácil, Aba. E aí a gente coloca o queijo. Tá? Um gorgonzola. Pode ser outro queijo? Pode. Pode ser uma mussarela? Pode também, um parmesão. O que você quiser. Só não colocaria aqui um requeijão cremoso, porque vai misturar em algo cremoso, não vai fazer tanto sentido assim, né? Requeijão cremoso é legal quando você faz um recheio de alguma coisa, ou quando você leva pra gratinar, cria aquela casquinha, fica gostoso. Nesse caso aqui, ó, pode colocar uma mussarela ou um gorgonzola. Já tá queixando. É muito tradicional comer polenta de gorgonzola na Itália, com ossobuco. Hum, que chique. É uma delícia. É muito bom. E pratão de sustância, né? É bom demais, né? Bom demais. E aí, gente, só com a temperatura aqui da polenta, ele já vai chegando no ponto que a gente quer e vai derretendo, tá? Tá. Então eu vou deixar ela quietinha aqui. Vou só ligar um bem baixinho pra manter aquecido. E agora a gente vai partir pro frango. Esse frango, gente, foi o que eu falei, frango de mãe. É uma delícia, Aba. É bem gostoso. Primeiro de tudo, eu adoro fazer preparações assim, adoro fazer preparações assadas, porque eu acho que fica mais saudável e concentra muito mais sabor. Sabor, né? Fica bem gostoso. Pra gente fazer essa preparação, ó, assadeira, batata. Cortei a batata assim, a rústica, com o casque e tudo. Com o casque e tudo. Só lavei bem a batata, né? Claro, faço o mesmo aí na sua casa. Um pouquinho de cenoura também. Cebola. Corte a cebola grande, assim como eu fiz, ó. Tá bom? Pedação. Pedação. Pedação, por quê? Pra não sumir aqui na preparação, pra gente poder comer, porque ela vai servir como guarnição também, vai servir como um acompanhamento já do frango. Então já tá tudo aí. Cebolinha, mesma coisa, ó. Pode cortar grande. Cebolinha grande, ó. Alho poró também. Corta bem grande aí, vai ficar bem bonito. Aí o primeiro passo, a gente vai dar uma leve temperada aqui. E cuidado com o azeite, põe um pouquinho só, porque o frango tem bastante gordura, já tem a sua própria gordura e a gente vai utilizar essa gordura também. Um pouquinho de pimenta. E um pouquinho de sal. Tá? Pronto. Esses são os legumes. Vou mexer aqui, ó. Só isso aqui, gente. Já deu bom, né? Sem o frango, já deu bom. Não, Abel? Já fica uma delícia, né? Já fica bom. Já fica bem bom. Mas, como Santa Receita não é só isso, é mais do que isso, a gente vai fazer agora o frango. Então eu optei pela sobrecoxa. A sobrecoxa, gente, pra mim, é a parte mais gostosa que tem. Eu prefiro mais do que a coxa, mais do que o peito. O peito é muito seco, né? Não tem tanta gordura. Então quando a gente trabalha com a sobrecoxa, a gente tá falando de uma carne escura. Tá vendo, ó? Se você pegar esta carne versus a carne do peito, que é uma carne clara, você vai dizer que essa carne é bem escura. Então quanto mais escura a carne do porco, do frango, são carnes mais suculentas. São carnes que tem gordura dentro das suas entranhas, né? Então fica bem melhor. Não tirei também o osso, deixei com o osso, pra que não se desfaça tanto ali também na nossa assadeira. E agora a gente vai temperar com esses temperinhos bem fáceis e bem gostosos. Ó, um pouquinho de sal. Aqui, ó. Cuidado com o sal, tá? Porque tudo aqui já tem o seu próprio sal. Um pouquinho de pimenta também. Você viu o doutor falando que pimenta do reino é muito bom? É bom. Pimenta do reino preto é bom, né? Faz bem também. Um pouquinho de páprica. Isso aqui, Aby, vai dar aquele cheiro de... Cheiro bom. Sabe o quê? De frango de padaria. Sabe aquele frango de padaria? Sei. Fica esse cheiro aí, fica muito bom. Que bom. Ó, um pouquinho de extrato de tomate, pra dar aquela coloração linda na pele do frango. Um pouquinho de maionese. Olha só, segredo da minha mãe, hein? Minha mãe aqui, revelando segredos para o Santa Receita. E minha mãe usava aquela sopa, sabe aquela sopa de cebola? Sei. Ela usava. Aí eu falei pra ela assim, não mãe, vamos substituir. Aí eu acrescentei na receita dela um pouquinho de extrato, um pouquinho de páprica, né? E temperei com pimenta. Então, e coloquei bastante cebola na preparação ali dos legumes. Minha mãe fazia só com batata, colocava sopa de cebola. Eu falei, pô, vamos substituir a sopa de cebola por... Aí foi e ficou muito bom também. Ficou bem gostoso, tá? Bom. Então eu prefiro fazer assim do que colocar a sopa de cebola, porque eu acho que fica muito sódio, né? Às vezes muito químico. E aí, Abel, mistura bem aqui. Pode caprichar aí, tá? Ó, olha que maravilha. Não coloca mais gordura aqui, tá? Porque já tem a própria gordura. O frango solta muita gordura, então a gente vai utilizar esta gordura mesmo. Aí, com a pele pra cima, ó, e a gente ajeita aqui na assadeira. A pele tem que estar pra cima, hein, gente? Não pode deixar a pele pra baixo. Isso aqui também vai, ó. Olha aqui, ó. Viu? Raspa bem aí. Pronto. É importante a pele ficar pra cima, tá, Abel? Porque assim fica crocante quando a gente assar. Hum, bom. Isso é fundamental. Nesse caso, Abel, a gente vai precisar colocar um papel alumínio. Por que a gente coloca um papel alumínio? Você quer que cozinhe? Porque o primeiro passo é o cozimento, exatamente. A gente vai cozinhar, gente, isso aqui primeiro no papel alumínio. Ó, vamos pegar um papel alumínio aqui. Vamos cobrir. O mais importante, Abel, é fechar bem. Fecha bem nas laterais aqui pra que não saia o vapor, pra que ele cozinhe bem dentro. Ah, mas a sobrecoxa cozinha rápido. Eu sei que ela cozinha rápido, mas quanto mais tempo a gente cozinha e temperatura mais baixa, fica muito mais saborosa. Concentra mais sabor e a carne fica extremamente macia. Então, ó, quanto mais tempo a gente cozinha e a gente diminui bem a temperatura, nesse primeiro passo fica bem mais gostoso. Depois a gente assa, depois a gente vai tirar o papel alumínio. É, e tira o papel alumínio. E aí vai tostar, tá bom? Porque ela já está cozida. Tá. Esse primeiro passo, você vai tentar colocar o seu forno a 160 graus e vai deixar cozinhando ali por umas, por umas uma hora. Uma hora, né? Uma horinha, tá? Então vai soltar o líquido aqui, bastante gordura e já, essa carne já vai estar cozida em uma hora, isso eu te garanto. Bom. Depois disso, você vai aumentar bem o seu forno, máximo que você tiver aí, 200 graus pode ser, e vai deixar ele tostando ali por pelo menos mais uns 30 minutinhos, 25 a 30 minutos, tá? Tudo aquilo ali, Abia, vai começar a fritar dentro da nossa assadeira. Essa é a intenção. Então o primeiro passo é cozinhar dentro da assadeira e o segundo passo é assar dentro da assadeira e deixar aquele tostadinho bem gostoso. Boa. Fala sério. Fácil ou não é? Bom. Vai ser bom. Ai, ai, ai. Vamos ver como é que tá a nossa polenta. Olha essa polenta, gente. Olha isso aqui, ó. Tá bonita. Olha aí, Brasil. Olha aqui, ó. Uau! O que que é isso? Posso pegar do forno já? Pode. Então vamos nessa. Vou pegar aqui minha luvinha. Pronto. Vamos deixar essa ali. Quer pegar aqui? Vem, vem. Vai lá. Vem comigo, Brasil. Vem comigo. Olha isso aqui, ó. Ó. Uau! Fala sério. Que belezura. E o cheirinho? O cheiro tá incrível. Deixa eu deixar aqui. Olha isso aqui, gente. Nossa, o cheiro tá muito bom. Você tá de parabéns. Que demais. Olha isso. Cheiro bom demais. Nossa, que lindo. Que lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. É muito bom, né? Vamos servir agora? Pegar um pratinho. Uma polentinha para a Biane. Olha essa polenta também. Bem no meio aqui, ó. Derretendo. Derretendo. Cremosa. Tá? Importante. Que belezura. Olha aqui. Vou pegar pra mim agora. Hum, água na boca, minha. E hoje eu fui almoçar também, ó. Um almoço super especial aqui na TV Aparecida. Almoço de Natal. Que chique. Muito legal. A gente tá bem, viu? Tão bem aqui. Tão chique aqui, viu? Ó, vamos pegar um franguinho, Babiane. Pegar esse aqui. Olha esse aqui, ó. Olha isso, gente. Ai, que bonito. Que maravilha. Fala sério. Ó. Em cima, né? Ó. Ah, que chique. É, em cima. E pra mim. Em cima também. Agora, Abel, ó. É. Aqui que é a pegada, ó. Olha. Ó, um pouquinho dessa gordura aqui também é boa. A gordurinha do frango. Ó. E uma batatinha. Que bonito, hein? Pronto. Pra você. Água na boca. Tá mesmo. Tá louco. Cheiroso. E pra mim também, ó. Deixa eu pôr aqui. Tá um pouquinho quente aqui, mas não vai conseguir. Olha. Pronto, ó. Deixa eu pegar aqui uma gordurinha. Nossa, que bonito. Olha aqui, ó. Sai no fumacinha. Eita, coisa boa. Aí, se quiser uma acidez, ó. Pode colocar um pouquinho de limão, que eu acho bacana. Eu já tava quase indo comer. Vou botar um pouquinho aqui de limão. Pronto. E aí vai. Divirta-se. Espero que você goste. Vamos ver. Nossa. Que polenta maravilhosa. Bom, né? É muito bom. Nossa. É muito bom. Que frango incrível. Muito bom. Extremamente macio, suculento, não ficou seco, saboroso e cheiroso. Arrasou. Que delícia. Que delícia. Você sabe o que eu faço em casa? Eu deixo a pele por último. Eu às vezes guardo também. Eu deixo de cantinho de lado, de prato. Eu às vezes faço isso também. É, porque ela é tão boa. Nossa. Nossa, isso aqui tá muito bom. Olha a cor da carne. Rosada, né? Porque cozinhou em temperatura certinha. Cozinhou por inteira. Olha aqui, ó. Que demais. Gente. Eu vou ter que comer um pedacinho disso aqui, ó. Vou pegar a gordurinha, Andresa. Ah, a pelinha, né? Pelinha. Pelinha, Andresa. Hum. Nossa. Deixa eu contar. Tá bom, né? Tá maravilhoso. Gostinho de mãe, né? Não é? Maraviché. Maraviché.